Olá, bem-vindo ao canal de gente.com, meu nome é Neide e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como eu faço biscoito toalha Então vamos para o vídeo Olha, eu vou usar 240 ml de água, 240 ml de óleo, meia colher rasa de sal, 3 ovos e meio quilo de polvilho azedo, agora eu vou pegar a água e vou ferver, a hora que tiver fervida eu volto, já vou colocar aqui ó, o polvilho azedo, vou colocar aqui dentro Pronto, agora eu vou ferver essa água e já volto Ah, esqueci de falar, já vou ferver com sal dentro, viu? Já volto Olha, a água já ferveu e vou jogando assim ó, aos poucos Pronto Agora aqui eu vou mexer bem Até fazer uma farofinha Olha, eu já fiz bastante isso aqui ó Agora vocês, minha mão tá limpa viu? Vou fazer a farofinha ó, vocês podem ver que já tá bem ó Já fiz mesmo, agora sabe o que eu vou fazer? Na mesma vasilha eu vou ferver esse óleo Pronto Aqui já tá pronto Olha aqui Já vou ferver E já volto Pronto, já levantou a fervura Vou fazer do mesmo jeito Prefeito Aqui agora eu vou mexer bem Vou deixar 15 minutos esfriando Pra mim colocar os ovos, viu? Que não pode colocar muito quente não Porque uma que eu tenho que mexer com a mão e aqui tá muito quente E os ovos também eu vou colocando de pouco em pouco Aí daqui a pouco eu volto Olha, já tá frio, já passou ó, uns 15 minutos Ainda tá morninho, mas não vai cozinhar os ovos não Aí eu vou colocar agora de pouco em pouco Talvez vai dois, vai três, vamos ver Vou colocar logo dois Deixar esse aqui em reserva E agora é lá uma massa Olha, eu vou terminar o último ovo Porque vai ter que ficar Um pouquinho mole Essa massa aqui não pode ficar dura não Deixa aqui Olha aqui como ficou Olha aqui como ficou Que fica Agora Aí vocês mexem com a colher de pau, ó Olha, ó Tá vendo? Eu vou pegar aqui O polvilho azedo E vou fazer isso aqui, ó Vou pegar Vou colocar logo tudo, pronto Vou pegar Mais ou menos Deixa eu pegar Deixa eu pegar aqui Ó, vou pegar um tanto aqui, ó Vou fazer uns três aqui pra vocês verem É isso aqui, ó Agora Eu vou pegar e vou fazer assim, ó Ó Desse jeito aqui, ó E aqui vocês dobram Vocês fazem do jeito que vocês quiserem E coloca Pra assar Coloca aqui pra depois assar Olha aqui Eu coloquei aqui pra ficar mais fácil pra mim Olha aqui Olha o jeito que eu vou fazer aqui, ó Ó Pronto Pronto É desse jeito Pra não cansar vocês Eu vou fazer em todos Desse jeito aqui, ó E quando tiver todos prontos Eu volto pra mostrar pra vocês como ficou, viu? Olha aqui Já tô terminando Deixa eu colocar pra cá E vou mostrar um detalhe aqui pra vocês Vocês não precisa apertar com muita força não Vocês pegam assim, olha Vocês pegam assim, olha E vai fazendo Lento Olha, já tá pronto Vocês viu? Já terminei Vou mostrar aqui, ó Já coloquei o forno Já liguei o forno O forno O forno O forno tem que tá bem quente, viu? Ah, deixa eu tirar daqui E colocar aqui, ó Ó Deu essas duas formas Vou colocar agora pra assar Quando tiver pronto Eu trago pra mostrar pra vocês Olha, já terminei Olha como que ficou bonito Você não se preocupa Dos biscoitos ficarem dessa cor Porque ele não fica escuro Quando ficar mais ou menos assim Ou mais douradinho Aí sim você estira Do forno Olha Como fica Se vocês gostam desse tipo de vídeo Se gostou desse Que eu fiz Dá um joinha pra mim Se vocês não são inscritos Inscreve no canal Era só isso mesmo Tchau, meus amores Até o próximo vídeo Olha aqui mais de perto Pra vocês verem E já terminei Tchau, gente